Bem-vindo ao Beyond the Cave. Dividir por 0,82, porque o imposto tem que ser incluído na base de cálculo do próprio imposto. Então o que acaba acontecendo, e isso, exemplos variados aqui. Quando ninguém sabe o que paga, as pessoas ficam alienadas. Nós somos um bando de pessoas alienadas pagando imposto. E eu faço essa pergunta para qualquer um. Então, você sabe, você concordaria em comprar alguma coisa ou pagar uma coisa sem saber o que você está pagando? Ninguém concordaria. Mas nós pagamos. Eu não sei quanto tem de imposto nessa cerveja, nessa batata frita, na camiseta. Eu não sei nada. Nem eu, nem a Receita Federal, nem o melhor fiscal, a não ser que ele seja especializado em camisetas, que é o que acontece no Brasil. Portanto, a reforma é tão importante porque ela empodera o cidadão. E aí vai no que você está falando. Eu exijo que o que eu estou pagando tenha retorno. Mas eu não sei o que eu estou pagando, como é que eu vou exigir? Os caras ficam numa conversa, assim, jogada ao vento. Eu sei que eu pago muito, mas eu não recebo nada. Pagar muito quanto, cara? Deixa de ser cara pálida. E eu falo quanto que tem de imposto numa batata dessa na Bélgica, não na Alemanha. Ou nessa camiseta. Na camiseta eu sei quanto tem imposto na Bélgica. 19% que é o IVA de lá. Aliás, lá é 21%, desculpe. Na Alemanha que é 19%. Acabou. Você tem ideia de quanto paga? Imagina. Eu quero fazer o advogado do diabo. Chatinho, né? Mas beleza. Tem um pessoal que critica. Existe uma crítica direta ao IVA. Principalmente na Europa. Eu estava lendo isso. Dizendo que seria um aumento de possibilidade de você ter fraude. Porque existe um crédito que é dado, certo? Você consegue explicar isso para a gente? Até para esclarecer para os caras que estão lá do outro lado querendo falar coisa que não sabem. E entenderem o que está acontecendo. Não, mas esse fraude tinha no Brasil. Fraude no Brasil. A nota fria que existia, o que era? Você pegava uma nota fiscal de uma empresa falida, ela emitia a nota e dava para você se acreditava naquele imposto. Por quê? Porque o imposto era apontado pelo fato gerador da emissão da nota fiscal e não do apagamento do imposto. Veja aí. Aí que está o ponto. Uma brecha. Então, na proposta da PEC 110, você só tem direito ao crédito daquele imposto caso quem devia pagar, pagou. É o crédito financeiro. Quer dizer, está pago, pingou, vai. Tem até uma proposta de um cara genial no Brasil. Tem pessoas geniais. Mas um deles chama-se Miguel Aburrabi. É o cara que criou a TOTOS, o cara, o AGRID. É um cara fantástico esse cara. E ele falou assim, por que a gente não faz um esquema de pagamento de imposto, aí vai uma coisa um pouco técnica, não pelo regime de competência, mas pelo regime de caixa. Regime de competência, eu vou pagar o imposto 20 dias depois, ou 30 dias depois, demitido a nota fiscal. Ou todo dia, 7 do mês, a nota fiscal. Então, se você se ferrou e meteu no último dia, você vai ter 8 dias, 7 dias para pagar o imposto. Se você começou no começo do mês, show de bola, você vai ter um mês e mais 7 dias para pagar o imposto. Está certo? Mas você recebeu aquele dinheiro? Porque quem está na indústria aqui, está vendo? Só a Ambev recebeu. Sabe o que é? A Ambev paga 120 dias. A L'Oreal, 120 dias. O cara que está produzindo lá o micro está ferrado. Ele tem que ter custo de... Volkswagen paga 120 dias. Aí o que acontece? Você tem que vender alguma coisa, você paga pelo regime de competência em 20, 25 dias e vai receber em 120. Você precisa de um fluxo de caixa, senão você está fodido. Não, você tem que ter capital de giro. Capital de giro, é. Você tem que ir no banco, pedir emprego para pagar imposto para saber quanto vai receber. Aí o que acontece na proposta do Miguel Rábio, que é o regime de caixa, é o seguinte, o pagamento do imposto, ele vem descontado do teu recebimento. Então você emite lá uma... faz uma nota. Vamos dizer que você fez uma nota fiscal e vende em 4 vezes. Hoje, em 20 dias, você paga todo o imposto das 4 vezes. No fluxo de caixa, no regime de caixa, o que vai acontecer? Recebeu a primeira parcela, desconta lá 12%. Recebeu a segunda, 12%. Então você recebe, paga o imposto conforme você recebe. Cara, é tudo o que o empresário precisa. Porque hoje quem está se financiando, sabe como é que as grandes empresas financiam o capital de giro delas? Com a pequena e a média. Porque ela vende à vista e recebe a prazo. Por 120 dias. 120 dias é para isso. Vai todo mundo apertando. Eu só queria dizer que é uma grande cadeia de apertos. O governo aperta as grandes, as grandes as pequenas, as pequenas as menores. É um sistema de pressão. E o pior é que... Extermínio de pequenas também. E o pior é que para poder empatar tudo isso, para poder fazer isso girar, você tem que deixar um puta de um capital parado na empresa. Esse capital era para estar gerando mais riqueza. Ele tem que estar parado. Posso colocar para o meio médico assim? Cara, em quantos lugares você não trabalhou que o cara te paga 60 dias depois, ou 30 dias depois, ou 90 dias depois? Você que é médico aí, amigão. Pô, tem um monte de lugar que você está trabalhando, você está fazendo o teu dinheiro agora e o cara vai te pagar 60 dias depois. É a mesma lógica, entendeu? Então, assim, isso está na vida de todo mundo. A gente acha que não está, porque o cara não consegue enxergar isso. Por isso que educação é importante, porque o cara não consegue enxergar. Porque aí, quando ele consegue enxergar, ele fica indignado. Especialmente no momento de inflação alta, né? Aí fodeu mais ainda. Cara, mas isso vira custo, porque eu que vou vender, agora que eu vou fazer isso, tendo que botar no preço do meu produto. Quem está pagando é o cliente. Por isso que o brasileiro paga tão caro tudo. Tudo. Tem imposto. E outra, que também nós não comentamos aqui, mas acaba virando, quando tem só os tributários, o cara não paga imposto. Por que o Brasil é o rei do refiz? Você viu o refiz nos Estados Unidos? Não tem refiz porra nenhuma. Aqui no Brasil, assim, todo ano, refiz, refiz, refiz. É o show do refiz. Mas, porque aí vira até um planejamento tributário de muitos. Porque o governo literalmente quebra as pernas do empreendedor. E aí dá uma muleta chamada refiz. Dá uma caminhada aí, dá uma rastejando aí para poder... Eu costumo falar que é o Estado. Ele vai apertando o pescoço do empreendedor. Só que é o seguinte, ele não pode deixar o empreendedor morrer. Aí, quando ele está quase morrendo, ele solta e aí ele dá esse respiro. Que é o refiz para ele conseguir depois continuar na mesma toada, na mesma situação, cara. É o Estado te devorando.